Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino uma receita que vai deixar o seu almoço no capricho. E ela é muito simples de ser feita, apenas o liquidificador você já prepara toda a massa e nessa de hoje não tem farinha de trigo. A receita gente é uma panqueca maravilhosa, como eu falei anteriormente, sem farinha de trigo na massa, com recheio de frango bem cremoso e fácil também, tudo aqui é muito fácil. Então vamos deixar de conversa e partir e te ensinar a fazer a receita de hoje. Gente, combinado? Bora lá! Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o recheio, que como eu falei aqui, é de frango bem cremoso, bem encorpado. Porém aqui no canal a gente tem outras receitas junto com outros recheios, inclusive a massa de panqueca, ela é bem tradicional, usando a farinha de trigo. Então aqui ó, vamos para o nosso preparo. Coloco em fogo médio para alto. Nós vamos estar aquecendo aqui essa panela para fazer aquele refogado bem simples. Eu gosto de estar utilizando o azeite. Aqui eu tenho duas colheres de sopa, mas o azeite ele é bem a gosto, certo? Quem gosta de colocar mais, pode colocar. Lembrando que aqui eu utilizei azeite, mas quem quiser pode estar utilizando óleo sem problema algum. Pego aqui então uma colher e nós vamos começar o refogado ó, com meia cebola picada. Eu corto bem pequenininho mesmo. Junto a cebola eu já coloco o alho, porque eu não vou dourar isso daqui muito, então não corre risco do alho queimar. Eu tenho dois dentinhos de alho picados. Aí gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Refogar um pouco até essa cebola ela murchar, certo? É coisa rápida. Aqui ó, como vocês podem ver, a cebola já ficou bem transparente, tá vendo ó? É nesse ponto aqui que nós vamos continuar a receita. Não precisa dourar demais, aqui já é suficiente. Então eu venho ó, com um quarto de pimentão. Esse daqui é o amarelo, mas pode ser qualquer um. E o pimentão é opcional, quem não curte pimentão, pode retirar da receita. Mas eu amo. Junto ao pimentão eu coloco meio tomate. Esse daqui eu retirei as sementes. Tudo muito pequenininho ó, como vocês estão vendo. E aqui ó, eu vou refogar um pouquinho também. Só pra esse pimentão e tomate perder um pouco de água. Você percebe que ele já murchou bem? Quando ele perde aquela cor vibrante, tá vendo ó? Como o pimentão e o tomate já estão bem mais clarinhos. Olha que coisa linda, né? Esse colorido. Agora ó, eu vou tá colocando aqui 4 colheres de extrato de tomate, né? Que é aquele molho bem mais concentrado. Colheres rasas. Misturo. Ó. Depois de misturar, a gente pode vir com o frango. Eu estou utilizando 500 gramas de frango cozido e desfiado. Coloco aqui tudo, ó. Já venho aqui temperando com um pouco de pimenta moída na hora. A quantidade, gente, é a gosto. Gosto de estar colocando também um pouquinho de curry em pó. E também um pouquinho de páprica. Essa páprica aqui é a defumada, mas pode ser qualquer uma ou então coloral. Certo? Agora a gente vem aqui, ó. Vou até baixar um pouquinho o fogo. E vamos misturar isso daqui muito bem para envolver tudo. Mexi aqui muito bem. E já dá para perceber, ó, que a cor está bem bonita. Isso daqui é por conta do concentrado de tomate, do extrato, certo? Mas aí, se você não tiver, vai dando corzinha nos temperinhos que também super rola. Aí, gente, aqui... Vou logo aumentar o fogo novamente, ó. Aumentei. E aqui eu venho com um copinho de requeijão. Para a gente deixar tudo bem cremoso, né? Como eu falei para vocês, ó. Venho com um copinho de requeijão. E venho também com uma caixinha de creme de leite. Coloquei tudo isso aqui dentro. Vamos mexer bem até isso daqui ficar bem cremoso. Pode mexer, ó. Que vai unindo. A coisa vai ficando tão bonita e suculenta. Já de imediato, ele perde aquela vibração vermelha. E fica uma coisa assim tão bem temperada, laranjinha. Eu amo, gente, recheio assim. Não sei vocês, mas olha isso. Que coisa mais linda que ele fica. Já dá para perceber que esse recheio, ele está hiper cremoso, né? Pela textura. Porém, nós vamos deixar ele um pouquinho no fogo para ele perder esse excesso de umidade que fica. Nós queremos uma coisa cremosa, porém sem caldo. Aqui, já nesse ponto, eu venho com um pouco de cheiro verde. Porque aqui nós só vamos aguardar ele no fogo. E vou dar, gente, também uma leve corrigida no sal. Porque como eu já cozinho ele com sal, coloco só uma pitada assim e já é suficiente. Agora eu vou mexer tudo, ó. E vou aguardar uns dois minutinhos só para retirar, né? Evaporar esse excesso de umidade. Esse leve caldinho que fica, que é muito pouco. Dois minutinhos é o suficiente. Fica aí mexendo e eu mostro o ponto para vocês já, já. Aqui, gente, ó. O meu já evaporou. Vocês conseguem ver, ó. Nada de caldo aqui. Estão vendo, ó. Mas permanece cremoso. Esse daqui é o ponto certo. Excelente. Vou desligar aqui do fogo. Esperar esfriar um pouco. E nós já vamos preparar a massa, que é super fácil também. E vocês irão amar. Então, bora lá. Agora nós vamos preparar a massa, que é simples demais. Começo, então, com os ovos. Três unidades. Adiciono também duas colheres de sopa de azeite. Ó. Venho com o sal, a quantidade a gosto. Eu vou colocar aqui, ó. Três pitadinhas de sal. Adiciono o leite. Que são três quartos de xícara. A medida da minha xícara, gente, é de 240 ml. E aqui nós vamos estar utilizando o polvilho. Esse daqui é o doce. Mas você pode estar usando também, gente, a fécula de mandioca, que é a massa que você molha e faz a goma, certo? Para preparar a tapioca tradicional. Pode estar utilizando ela também. É três quartos de xícara, a mesma medida de leite. Aqui, como eu estou falando com vocês, estou utilizando o polvilho doce, que dá super certo também. Está utilizando a fécula, o polvilho azedo. Enfim, agora vamos bater até isso daqui, homogenizar. Quem não for fazer no liquidificador, pode utilizar o mixer ou então bater na mão. Aqui, gente, eu já tenho uma frigideira untada com um pouquinho de manteiga. Eu peguei o papel toalha e retirei todo o excesso. Aqui, eu vou colocar a massa. Ela fica líquida, certo? Não se preocupem. É como se fosse uma massinha de crepioca bem suave. Vou estar utilizando duas conchas, dessa daqui pequenininha, mas aí vocês fazem a dosagem na casa de vocês. É interessante, ó, que vocês façam isso com a frigideira, para a massa ficar em toda a parte do fundo da frigideira. para entrar em contato. Aqui, ó, estou fazendo isso. E ela já está secando aqui, ó. Está vendo? Não se preocupem com a massa líquida, gente. É assim mesmo. Aí aqui, não faz ela em fogo muito alto. Deixa em fogo médio para baixo. Assim que começar a aparecer furinhos aqui no centro, é porque ela já está no ponto de você ir soltando nas laterais e virar. Se a primeira não der certo, não se preocupa, porque panqueca, geralmente, a primeira dá mais trabalho mesmo. Agora eu vou aguardar aqui e mostro para vocês. A minha, ó, já começou os furinhos e você já dá para perceber que ela está bem amarelinha. Ela não está mais transparente. Aqui eu soltei ela, ó. Você balançando assim, você consegue virar. Mas eu não sou nem doido de fazer isso no vídeo, para ela cair fora. Então, eu venho aqui com a espátula e viro. Vou deixar ela ficar mais douradinha do outro lado e está pronta a primeira panqueca. Ela é, gente, uma massa super leve, certo? Por isso, não fiquem preocupados em relação à massa ser mais líquida. Fica bem levinha. A coisa, assim, sensacional. Aqui, gente, ó. Vou montar aqui junto com vocês, ó. Massinha de panqueca. Vem com recheio. Pode caprichar, ó. Eu gosto de panqueca com bastante recheio. Então, eu vou colocando e espalhando ela para o recheio não ficar muito alto. Mas pode colocar recheio até a metade, assim, da panqueca. Porque esse nosso recheio aqui, ele é bem encorpado. Ele não fica esparramando o caldo. Tá vendo, ó? Como é bem consistente. Aí você consegue, ó, dar uma apertadinha. Apertadinha. E enrola. Daí você consegue uma panqueca, ela bem gordinha, super recheada, com a massa bem leve, igual vocês viram aí. Tá vendo como essa receita é boa? Vou repetir esse processo por todas as unidades. Quando finalizar, a gente coloca tudo dentro de um refratário com molho de tomate e queijo. Então, eu vou repetir aqui. Aqui, pessoal, dentro do refratário, ó, eu coloco no início um pouco de molho de tomate. Quantidade a gosto, certo? Vai depender aí bastante do tamanho que é a sua travessa. E espalho bem. Dessa forma aqui que vocês estão vendo, ó. Aí aqui por cima, eu já venho colocando as nossas panquecas. Sempre a emendinha pra baixo, viu? Não esqueçam desse detalhe que é muito importante. Vou estar colocando todas aqui. Não vai caber tudo, né, ó. Ó, o que eu tô falando pra vocês é isso. Essa emendinha pra baixo. Depois de colocar quantas couberem aí no seu refratário, venho novamente com molho de tomate. Aqui não precisa exagerar, ó. É só dar uma besuntada. Aproximadamente uma colher de sopa em cada, ó. E agora vem a parte melhor, que é o queijo. Aí, gente, pode caprichar, viu? Aqui eu vou estar utilizando aproximadamente 150 gramas de queijo. Mussarela. E quem quiser também, pode estar finalizando com um queijinho parmesão. Vou colocar mais uma fatia aqui, ó. E foi. Aqui, gente, eu vou estar finalizando. Deixa eu só destampar aqui esse temperinho. Com um pouquinho de orégano, de forma bem simples e clássica mesmo, ó. E vamos levar ao forno até esse queijo gratinar bem. Porque todo o restante do preparo, massa e recheio, já estão cozidos, já estão prontos. Então aqui a questão é só esse queijo derreter mesmo. Leva pro forno e já já eu volto pra gente poder experimentar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Essas panquecas ficam incríveis. Com certeza vai dar um up aí no seu almoço ou no seu jantar. Uma massa bem simples, batendo no liquidificador, já está pronto. Não tem farei de trigo. Leve demais. Então o protagonista aqui da coisa toda é o recheio que você tem que caprichar. Aqui eu coloquei três, mas eu vou comer só uma. Renderam no total oito unidades. E é isso, gente. Bora provar? Ó. Hum. Tá perfeito isso daqui, hein? E antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que é super importante. Se inscreve aí no meu canal, se você ainda não estiver inscrito. Comenta também o que você achou dessa receita, ou qual recheio vocês estariam utilizando. E me siga também lá no Instagram, que por lá eu sou o Gabriel, com dois Ls, pretos e com dois S. Eu amo cada um de vocês. Aguardo cada um no próximo vídeo. Super beijo. E até lá. Tchau, gente.